Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui na cozinha da Selma a gente vai trazer uma receitinha bem gostosa, viu pessoal? Com poucos ingredientes, sua sobremesa está pronta, viu pessoal? Aqui eu vou estar adicionando 350 ml de leite morno, tá pessoal? Agora aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de leite em pó, aí você usa o leite da sua preferência, viu pessoal? Vou usar um saquinho de suco de limão, que é, esse aqui é de 25 gramas, tá pessoal? Ele faz um litro de suco e aí a gente vai adicionar ele aqui, tá bom? Agora aqui pessoal, com a batedeira a gente vai misturar isso aqui. Pessoal, agora a gente vai misturando bem, vamos adicionar aqui uma colherzinha de sopa de emulsificante. De sopa não pessoal, de chá, viu? E a gente vai adicionar aqui para a gente bater novamente, tá? O emulsificante, gente aqui ó, de fazer sorvete, é usado até em bolo também, viu pessoal? Então ele vai dar uma cremosidade mais aqui. Pessoal, batemos bem, né? Com a batedeira. Aí agora aqui pessoal, eu peguei e quebrei, assim, você pode quebrar com a faca ou pode colocar também naquele amassador de alho e dar uma batidinha também, tá? Essa bolachinha, você vai usar a bolachinha da sua preferência e que você gostar, tá pessoal? Eu tô usando essas rosquinhas aqui de chocolate, tá? Aí a gente vai... Eu triturei, assim, quebrei, né? Dez bolachinhas daquela e a gente vai misturar aqui, tá bom? Fazer isso aqui. Agora aqui no recipiente, tá pessoal? A gente vai adicionar essa nossa misturinha aqui. E aí a gente vai levar, pessoal, para gelar. Para... para o congelador, viu? De duas... umas duas horas. É só mesmo para firmar. Duas a três horas, tá? Agora se você quiser que ele fique um sorvete, deixa mais tempo, tá? Prontinho, pessoal, a nossa sobremesa. Ó, eu coloquei no freezer, pessoal, uma hora só. Ele já criou uma consistência de uma sobremesa. Aí você vai fazer um almoço ali. É tão rápido essa sobremesa, pessoal, que você prepara ali na hora que você estiver fazendo o almoço. Já coloca lá no congelador na hora que você terminar o almoço. Quer almoçar, já tem uma sobremesa pessoal maravilhosa para sua família aí. Então aqui, eu quebrei também três bolachinhas e vou colocar aqui em cima. Só para poder ficar uma decoraçãozinha bem legal. Para ficar bonitinho, tá, pessoal? Agora a gente vai tirar aqui, né? É... e colocar um pratinho aqui. Você coloca na tacinha, na onde que você quiser, viu, pessoal? Aí para servir sua família. Então vamos tirar uma colherzinha. Olha aqui, a cremosidade diz, pessoal. Agora se você quiser que vira um sorvete, você vai deixar mais tempo, tá? Aí ele vai congelar, ele vai congelar mais, tá bom? Olha, gente, que maravilha. Então, pessoal, vou tirar aqui para o lado e vou colocar aqui num prato, viu? Olha, gente, a maravilha disso aqui, gente. Sobremesa rapidinho, pessoal, tudo de bom, viu? E fica uma delícia. A cremosidade diz, pessoal. Aí, que nem eu falei, vocês podem usar a bolacha da preferência de vocês, o wafer. Bolacha marca também, de bolacha bem gostosinha também, pode usar. Tá, pessoal? Vamos experimentar essa maravilha? Hum... 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 Pessoal, o contraste do limão, do sabor de limão com a bolacha de chocolate, fica maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, tiver gostado, viu, pessoal? Já curte o vídeo aí. Compartilha essa receitinha, tá? Inscreva-se, não foi inscrito no canal. Deixa um comentário aí, tá? Se você fazer, como que ficou e de que cidade que você está vendo o vídeo. Aonde está chegando o vídeo, né? No canal, qual cidade aí que você está assistindo o vídeo, tá, pessoal? Um beijo no coração de cada um. Tchau! Tchau!